Nós mostramos no começo da semana e eu fiquei horrorizado, primeiro nas redes sociais, isso viralizou de uma forma tão rápida, aquela explosão no Servifest. Entre os impactos, entre os impactados pela explosão desse lugar na semana passada, o cenário ainda é desolador, porque não foi só lá, muitas casas foram atingidas, outros locais também. E esse drama não é só para quem está ali no comércio, é de muita gente que nesse momento tem um desejo, uma vontade de recomeçar. Veja só na reportagem. A Antônia, dona dos três imóveis que foram destruídos, lembra com detalhes a madrugada da última sexta. Avisada por um telefonema, a empresária saiu de casa às pressas para ver o que tinha acontecido e o que encontrou mais parecia um pesadelo. A maior preocupação foi o meu sobrinho, né? Porque eu sabia que eles moravam ali, eu sabia que a casa deles também tinha explodido. Então, quando eu vi tudo aquilo, eu não vi a destruição, eu fui na captura deles. Ele estava agachado com a cabeça, chorando muito com a esposa e o neném, né? Graças a Deus, que Deus pôs a mão, deu um grande livramento. Perdeu tudo, né? Perdeu a casa, perdeu o carro, comprou com 48 parcelas, só pagou 7, né? Não tem onde morar, está morando na casa de terceiro, né? Nós perdemos uma herança que era dos meus pais, que hoje já são falecidos, que construiu cada tijolo desse. Quase uma semana depois da explosão do Servifesta aqui no bairro Eldorado, o cenário ainda é de uma completa destruição. Só restaram escombros. Só que agora, os moradores e comerciantes da região buscam ressignificar tudo o que aconteceu durante aquela madrugada. E agora também contam com a ajuda da população. Eles precisam de um capítulo feliz depois de tantas perdas. Tinha feito compra de novos produtos e estava abastecendo tudo, a loja estava ficando tão linda. Mas, infelizmente, a cabeça da gente não está muito legal ainda não. Mas a gente vai tentar começar assim de novo. As causas da tragédia ainda são investigadas. Ainda com a chave no contato e com um galão com resto de gasolina, além de um pano, uma moto foi encontrada em meio aos escombros. A polícia agora tenta identificar o proprietário. Com o impacto da explosão, outros seis imóveis foram atingidos e um deles precisou ser interditado pela Defesa Civil. Laudos periciais preliminares já foram emitidos pelo órgão. Os relatórios já estão prontos. São sete ao todo, sete envolvidos, de qual a Defesa Civil está notificando parte deles. Já estão à disposição dessas pessoas, desses interessados na sede da nossa Defesa Civil. E agora, principalmente essa casa que está interditada, cabe aos moradores, aos proprietários, verificarem as circunstâncias dessa parte do imóvel que ficou íntegra, verificar, contratar um responsável técnico para poder aferir se há necessidade de reforço na estrutura, como por exemplo, ou até recuperar parte do imóvel danificado. E não é só Defesa Civil, obviamente, a vida em primeiro lugar. Se estiver seguro, vamos voltar, vamos retomar, vamos reformar, se não for possível. É difícil, mas a gente segue agradecendo o fato de não termos nenhuma perda, nenhuma vida e recomeçar. Ressignificar, como disse muito bem, o Carlos Daniel. Agora, não é só isso. A gente tem um caso de polícia aí, muito provavelmente. E eu me pergunto, cadê a ação da polícia? Porque tem uma moto que foi encontrada lá, com a chave no contato, uma placa, com galões de combustível. Será que ninguém ainda foi identificado? Será que ninguém foi ouvido? Por que será que tentaram explodir se de fato foi isso que aconteceu? Mas me parece que sim, né? Temos um caso de polícia, pessoas envolvidas e temos que entender por que atacar um estabelecimento, de quem é o interesse e para que fazer isso. E colocar atrás das grades quem mandou, quem planejou, quem arquitetou. A gente vai seguir cobrando com toda certeza.